Coração En aquella noite larga madurou a fruta amarga de essa enorme soledade, coração En as nubes de meu cielo, a tristeza de teu vuelo sem consuelo vagará, bem, eu sei Aquele frio alucinante de um instante me secou Foi um vento de loucura, sem ternura, sem perdão Foi um grito enronquecido de um amor enlouquecido Foi um grito de dolor Eres a luz do sol e a canção feliz e a luz da gris em minha venda Eres remanso e fiel e fiel de sonador e campinero em flor Eres maçãs Sobre o orgulho, viento de loma, cálido arrullo de la paloma Já não serás, jamais, aroma de rosal, frescor de manantial em minha destino Só serás a voz que deve recordar que em um instante atroz te fiz chorar Já não está Já não está E o recuerdo é um espejo que refleja desde lejos tu tristeza e minha maldade Já não está E tua ausência que será larga Tinha gosto a fruta amarga A castigo e soledad Corazão Uma nube pôs um velo sobre o céu de os dois Uma nube somente de repente me perdiu Uma nube sem sentido, sem clemencia, sino evito, sem perdão Era a nube do sol e a canção feliz e a luz da gris em minha venda Era remanso, fiel e duende soñador e jazminero em flor Era sua maniana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma Já não serás, jamais, aroma de rosal, frescor de manantial em minha destino Só serás a voz que te haga recordar que em um instante atrás te hice chorar Tchau 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 Tchau